Música Música É nada É nada Música 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 Toma no cu Era Eu peguei na metade do carro Era não, ele ainda é o Thiago Romano Ele não deixou de ser quando ele chega no radar Música 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 É bem legal. Achei que eram três cilindros. Mas é. Ah, tá, tá tudo ótimo. Oh, uma pergunta. Se o Fusca Azul é porradaria, o Opala Azul é o quê? É tipo... É só gasto mesmo, porque a única coisa que o Opala Azul vai fazer é beber. Demais. Bebe, bebe, né, pai? Nossa, eu quase caí agora. Oh, louco! Que isso? Lindo, bebe. Esse Up teve um Up, né? É um zoom mais bonito que eu já vi. Se você quer filmar, meu amigo, levanta pra filmar. Ah, caralho. Desculpa. Não pode, né, pessoal? Não pode mais, né, a boata. É verdade, não pode. Ô, mano, tá lá na banca. Acabei de mostrar. Ah, é? Opa, não foi. Valeu. Salvou, salvou. E aí, hein? E aí, hein? A aí, a aí? A porta Pô, essa briga é boa, hein? Porsche e um coupe turbo Não vou esquecer nada Motor de EF, Thiago Hã? Motor de EF Com certeza Com certeza Achei que era um Tesla É, é o primeiro lançado Achei que é um Tesla Oh, bonita essa paracinha Olha o cabelo da criatura Hoje eu arrumei, sem boné Sem boné, hoje eu falei Vou sem boné porque os caras tumultuou É nada, do nada Posso parar de me tirar uma foto com você? 100 reais no Pix Pode ser Você dá o seu Pix Já dá um salve no vídeo aí Posso parar de me tirar uma foto com você? Você volta Você volta Porta, DJ . Olha o Minho, parece o Minho. Parece o Minho, é foda. É o Tommy Gretchen. Nossa! Bolinha, né? Olha o Tommy Gretchen. Filho da puta Os caras zoaram com você falando que parece o Minion Minion? Cadê o Dumb? Tá aí aquele filho da puta? Ele foi dar uma volta Foi dar uma caminhada? Daqui a pouco ele volta aí Foi fazer Cooper Ok Olha o carro que tá vindo É nada Nossa senhora Caraca, até eu vou falar Caraca Nossa senhora Mano, o que que... É um K24 Nem fodendo Não era? Não, era um K20 Era o K20 Coupé Aquele K20 É um K20 aquele motor, é verdade Nossa, velho Mas foi um da FUPA Da FUPA Era da... Foi Itaute, não foi? Eles filmaram Verdade Teve um que eles filmaram Eu não tenho contato desse maluco Ele fazia o HRMB Que carro lindo, velho Que carro lindo, velho Assim, não chega a ser tipo Eu de quatro Mas é um carro bonito Traumatizado Sai daí, velho, ceboso Obrigado 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 Nossa Olha lá Olha lá É nada É nada Caraca O que que aconteceu aqui? Polícia, velho Puta, que pariu É por isso que eu amo Tá ótimo Fica ótimo Isso é bonito É porque a outra deve ser o filho da Cistina. Puxa, você viu o braço atrás? Célula. Olha lá, olha lá, a bomba na live. Está chegando o pininho. Vamos mandar um grau. O barulho da BMW é uma bonita na porta. Opa! Ali é bonito, hein? O barulho da BMW é uma bonita na porta. O barulho da BMW é uma bonita na porta. O barulho da BMW é uma bonita na porta. É, não foi aprovado nada. Aqui está o barulho. Ele vai armar o barulho. Com certeza. Não é nada. É lá. É prato pra nós. Arbombos. É lanche, em inglês. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É despertador prazer. É, isso aí. Ah, devolve o carro, velho. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Ah, olha. Olá, gatão. Obr加eiro. Obrigado. O que é isso? O que? Se não virou, vai virar bronzina. Dá um out! Out! Nossa, eu também os trouxe pra agora. Olha que legal, eu peguei a lafreia. Você é um merda de gravação. Salve, Shen! Ah não, o Shen tá ali. Respeitem as mulheres. Ele vai ficar o famoso que eu gravei hoje. É o famoso cara que ficou com casa da copa. O famoso maluco. É o que ela fazia por aí.